Hoje, vamos falar de uma história que vai além dos tribunais e das manchetes. Uma história sobre resiliência, dor e, principalmente, sobre a luta de uma pessoa por justiça e paz. Essa é a história de Mercedes, vítima de violência sexual de um ex-jogador famoso, Robinho. Agora, anos depois, ela finalmente se pronunciou em público. Prepare-se, porque o que ela revela não é apenas um relato pessoal, é um retrato das consequências de uma dor que muitas vezes não encontra voz. Esse caso vai te fazer questionar até onde estamos dispostos a ir para garantir que histórias como essa não se repitam. Imagine o que é viver um trauma e ter que guardar essa dor sem poder falar. Por mais de uma década, Mercedes, a vítima nesse caso, carregou esse peso em silêncio, sentindo talvez que ninguém a ouviria de verdade. E agora, finalmente, ela encontrou forças para contar sua história, para romper esse silêncio que tanto a sufocava. Pense um pouco. Já passou por um momento em que sentiu que ninguém te ouviria? Alguma vez guardou algo dentro de você, em silêncio? Conte pra gente. Compartilhe aqui nos comentários. Pois muitas vezes, só o ato de falar já é um passo na cura. Agora, vamos falar sobre o julgamento. Nos tribunais, vimos Mercedes ser atacada, descrita como uma mulher fácil só por causa de fotos e situações comuns nas redes sociais. Não é revoltante. Quem nunca viu uma vítima sendo rebaixada por uma roupa que usava ou por uma foto postada? Parece familiar, não é? Conte aqui nos comentários o que você acha dessa estratégia de defesa. Você já presenciou ou passou por algo parecido? Essa troca é importante. Pois só assim podemos entender as marcas que a descredibilização pode deixar na vida de uma pessoa. E agora, vamos refletir sobre o processo de superar um trauma como esse. Mercedes revelou que, mesmo com a justiça sendo feita, ela não consegue o superar completamente. E isso traz uma pergunta que todos nós podemos nos fazer. Será que é possível superar algo assim, de verdade? Quando falamos de traumas, isso significa carregar cicatrizes que, muitas vezes, permanecem para sempre. Se você já passou por um processo de superação, ou conhece alguém que enfrentou algo parecido, conte pra gente. É possível seguir em frente totalmente? Ou isso deixa marcas para sempre? Vamos nos apoiar e compartilhar nos comentários. E quando falamos de justiça, Mercedes nos trouxe uma visão muito profunda e importante. A de que a mudança começa em cada um de nós. Ela diz que, se quisermos evitar que outras pessoas passem por situações semelhantes, precisamos educar as próximas gerações, falar sobre respeito e empatia desde cedo. O que você acha? Comente aqui o que acredita ser o papel da educação em casos assim. Quem sabe possamos inspirar uma mudança real, que começa agora, nessas conversas que temos. Seja nos comentários, seja em casa. Por fim, vamos falar de um tema delicado e poderoso. O perdão. Mercedes, ao refletir sobre a prisão de Robinho, confessou que chegou a pensar em perdoá-lo. Mas ainda não está pronta. Esse é um ponto sensível. Pois, para muitos, o perdão pode ser um caminho para a paz interior. Para outros, perdoar é impossível. E para você, qual a importância do perdão? Você acredita que o perdão é um passo essencial para seguir em frente? Se sim, ou se não, compartilhe com a gente. Esse é o espaço para falarmos sobre o que acreditamos. Essa história nos mostra que a dor, o trauma e a superação de Mercedes são partes de uma jornada profunda e humana. O que fica é a lição de que todos temos uma história única e complexa. E agora, mais do que nunca, precisamos ouvir, entender e, quem sabe, sermos parte dessa mudança de que o mundo tanto precisa. Então, se essa história te tocou, se fez você refletir de alguma forma, comente aqui. Compartilhe seus pensamentos. Cada palavra conta, e juntas, elas podem inspirar a empatia que tanto buscamos. A decisão de Mercedes em vir a público após anos de silêncio sobre um trauma tão profundo como a violência sexual é um testemunho de coragem. Viver e reviver essa dor em cada frase, saber que ela será julgada não só pelo crime que sofreu, mas pelo fato de se pronunciar, requer uma força que poucos são capazes de compreender. Neste aspecto, Mercedes representa um número incalculável de vítimas que ainda se mantêm em silêncio, seja por medo, vergonha ou desconfiança nas instituições. A voz dela, ao finalmente ser ouvida, ecoa como um apelo à justiça e à empatia, pedindo uma sociedade que reconheça a gravidade desses atos e tome medidas reais para combatê-los. É preciso valorizar o testemunho das vítimas em um mundo onde, frequentemente, as mulheres são desacreditadas ao relatarem abusos e violências. Essa descrença torna-se, muitas vezes, um segundo trauma. Quantas outras Mercedes estão à espera de serem ouvidas e levadas a sério? Em cada relato há uma experiência de dor e superação que vai além dos tribunais. O caso Robinho é um exemplo claro de como, muitas vezes, a defesa dos acusados tenta desviar o foco dos atos cometidos, desqualificando a vítima. Usar fotos e comportamentos de Mercedes para retratá-la como alguém fácil é uma prática lamentável, que ignora o consentimento como um direito fundamental. Isso nos remete a uma mentalidade que insiste em culpar a vítima, transferindo a responsabilidade do crime para quem foi atingido. Este tipo de estratégia faz com que muitas vítimas escolham o silêncio ao invés da denúncia. Porque o medo de serem humilhadas supera a esperança de justiça. Esse é um problema que transcende o caso específico e representa um desafio para o sistema judiciário e para toda a sociedade. Como podemos pedir que as vítimas denunciem quando o sistema está preparado para julgá-las e humilhá-las? Muitas vezes mais do que aos próprios agressores. Mercedes menciona que, apesar dos anos, não consegue superar completamente o que aconteceu. Esse sentimento é comum entre sobreviventes de violência. Pois os traumas deixam marcas invisíveis que não desaparecem com uma sentença ou com o tempo. Superar uma agressão desse tipo envolve uma reconstrução emocional e psicológica que nem sempre tem um fim definitivo. É como uma ferida que pode cicatrizar, mas sempre deixará uma marca. A sociedade tende a ver a punição como o fim de um caso, mas para a vítima, o fim do processo judicial não significa o fim do sofrimento. Cada vez que uma história como essa é contada, é uma oportunidade para todos nós refletirmos sobre a necessidade de apoio psicológico e social para as vítimas. O reconhecimento de que a dor persiste é, talvez, o primeiro passo para que possamos realmente apoiar quem passou por situações assim. A justiça desempenha um papel essencial na validação das experiências das vítimas. No entanto, Mercedes nos lembra de que chegar à sentença não é suficiente. Sim, é um alívio saber que o culpado foi condenado. Mas o que realmente importa é garantir que esses crimes não aconteçam. A prevenção é tão importante quanto a punição. E é aqui que a educação se torna vital. A justiça pode condenar e colocar os culpados na prisão. Mas é a educação que pode impedir que novos agressores surjam. Precisamos de um sistema que ensine desde cedo o valor do respeito e do consentimento. Que mostre que qualquer forma de violência é inaceitável. Talvez assim possamos ver uma sociedade onde o número de casos de violência sexual diminua drasticamente. Porque as crianças de hoje se tornarão adultos conscientes amanhã. Um dos pontos mais sensíveis que Mercedes aborda é a questão do perdão. Ela menciona que pensou em perdoar Robinho. Mas que ainda não está pronta. O perdão é uma escolha pessoal. E cada pessoa tem seu tempo para chegar a ele. Ou decidir não perdoar. Perdoar não significa esquecer ou minimizar o que aconteceu. Ao contrário, é um ato de libertação que a pessoa faz para si mesma. Mas que não é obrigatório. A resiliência de Mercedes, sua capacidade de continuar sua vida, é inspiradora. E o fato de ela não estar pronta para perdoar deve ser respeitado. Cada pessoa lida com o trauma a sua maneira. E o perdão só pode ser real quando é sincero, não quando é forçado. Mercedes, ao admitir suas fragilidades e seu processo, nos lembra que a vulnerabilidade também é uma forma de força. A violência sexual é um tema que muitas vezes é evitado. Por ser considerado pesado demais ou por causar desconforto. No entanto, são histórias como a de Mercedes que nos mostram que o silêncio só perpétua o problema. Precisamos conversar sobre esses temas. E mais do que isso, precisamos ouvir as vítimas. Somente ao quebrar o silêncio podemos começar a construir uma sociedade que valoriza o respeito e a dignidade de cada indivíduo. Ao contar sua história, Mercedes não só busca justiça para si mesma, mas também representa muitas outras pessoas que, por diversos motivos, não podem ou não conseguem falar. Ela nos lembra que, ao compartilhar nossas experiências e ouvir as dos outros, podemos construir uma rede de apoio e empatia que é fundamental para enfrentar as dores mais profundas. É importante notar que Robinho era uma figura admirada e respeitada no mundo do futebol. Quando figuras públicas cometem crimes, há uma tendência a minimizar o que aconteceu, ou até a defender o agressor. Isso cria uma cultura de impunidade que permite que abusos continuem ocorrendo. Precisamos de uma mídia que trate esses casos com a seriedade que merecem e que ajude a conscientizar a população sobre a gravidade da violência sexual. O papel da mídia aqui é fundamental. Porque é ela quem ajuda a moldar a opinião pública. Casos como o de Robinho são uma oportunidade para discutir a importância do respeito e do consentimento. E para mostrar que ninguém está acima da lei. A mídia pode e deve ser um aliado das vítimas, ajudando a difundir informações e a desmistificar os estigmas em torno da violência sexual. A história de Mercedes é dolorosa, mas necessária. Ela nos mostra que a luta por justiça vai além dos tribunais e que cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de uma sociedade mais justa e empática. Ao reconhecer a dor de Mercedes e de tantas outras vítimas, e ao nos posicionarmos contra a cultura da impunidade e do silêncio, estamos dando um passo importante na direção de um futuro onde as histórias de sofrimento se transformem em histórias de superação e justiça. Que possamos refletir sobre nosso papel como indivíduos, seja educando, apoiando, ou simplesmente ouvindo com empatia. Que cada história de dor se torne um convite à transformação. E que cada ferida seja um lembrete de que somos todos responsáveis pela criação de um mundo mais justo.